Estamos de volta aqui no Multichefe e é o momento que nós vamos preparar o prato, né Daniel? E eu vou te ajudar um pouquinho. Estou aqui com alguns legumes, não é isso? Na mão. Primeira cenoura, o que você vai fazer? Essa cenoura eu vou colocar para dar uma escalfada. Escalfada? Isso. Para dar uma... Demora muito. Quanto tempo fica aí? Ah, o máximo aí uns dois minutinhos, só para dar uma amolecida levemente, como a gente vai brasear. Então aquele bem crocante, aquele crocante no finalzinho dos vegetais. Depois você põe o aspargo, né? Depois eu põe o aspargo. Mesma coisa. Mesma coisa, rapidinho, só um choque térmico. E o segredo também é dar um choque térmico para parar a coxão. Eu tirei daqui, levo com água gelada ou água corrente para parar a coxão. Porque daí a temperatura que tiver aqui, a crocância que tiver aqui, você para no cozimento, vai estar... Se você pegar quente e deixar, ele vai continuar cozinhando. Viu, isso chama braseado. Não, não. Ah, não, ainda não? Isso, é escalfar, que você vai cozinhar. Ah, escalfar, tá vendo? Eu não sei os nomes. Braseado, você vai depois da frigideira. Daniel, então enquanto você vai selando a carne, conta a sua experiência em hotelaria. Isso. A parte da hotelaria é uma coisa que me encantou muito, né? É que você consegue trabalhar com vários segmentos da gastronomia ao mesmo tempo, né? Eu trabalho com coquetéis, café da manhã, pratos, né? Então você consegue criar, você consegue... e é tudo ao mesmo tempo. É bem completo. É bem completo. A hotelaria, ela é bem completa nessa parte. Então é isso que me encanta, que me encantou e eu sou realmente, assim, bem apaixonado mesmo. Hoje eu não trabalho mais na parte da hotelaria, mas é uma coisa que me chama muita atenção. É isso na hotelaria. Nessa época, você já inventou algum prato? Eu criei um prato, que é o hotel que eu trabalhava na época, ele fez 50 anos. E eu criei um prato à base de café. Eu comi esse prato, eu lembro, né? Isso, eu lembro. Como é que faz aqui? E em homenagem, agora eu vou selar a carne, né? Um segredo que a gente sempre fala para os nossos alunos, tá? E eu sempre falo para a minha equipe. Isso daqui que está acontecendo aqui é a reação de My Arler, que é alta temperatura, pouca gordura, tá? Que ele vai criar uma crosta no bife, entendeu? Mas é de todos os lados? Isso, todos os lados, né? Daí agora a gente pega um alhinho, dá uma... Ah, eu aprendi a fazer isso. É, para dar um... Mas daí você põe a casca mesmo? Com a casca e tudo. Tá? E um... E um... Depois de selar a carne, nós vamos brasear os vegetais. O que vem primeiro aqui? Por quê? Hoje nós fazemos o cozimento das partes dos vegetais mais duros para os mais moles. No caso do alho poró. Isso. Nós vamos começar, é, o... Primeira cebola, né? Eu tinha falado do alho poró, primeira cebola. Depois os vegetais que já estão pré... Deu uma pré-cozida neles. E depois nós vamos para o alho poró. E por último, que é o mais sensível de todos os cogumelos. Vamos lá, então? Vamos lá. E aí Daqui a pouquinho, no próximo vídeo. No próximo bloco, a gente vai ver se esse prato ficou bom. Chefe Daniel, a gente vai finalizar. Não saia daí!